Respeito do que está acontecendo aqui no nosso país, infelizmente a esquerda usava ninguém solta a mão de ninguém, mas eu não sabia que isso incluía um ditador. Você tem a misturismo com uma cabeça, uma manifestação na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro. O mesmo Nicolás Maduro aqui que está sendo recebido com pompas pelo Lula, passando tanques de guerra e manifestações contrárias ao governo Nicolás Maduro. Você tem uma população de 94,5 na linha extrema da pobreza, uma dívida de 1,6 bi de dólares com o Brasil. Você tem aqui, inclusive, uma pessoa que tem um mandado de prisão expedido ali pelo governo dos Estados Unidos com uma recompensa de 15 milhões de dólares por narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção. Esse mesmo ditador que tem alianças com as FAC. E lembro aqui, em retorno, do Foro de São Paulo que foi fundado por Lula e Fidel Castro. Outro ditador. As FAC que tem a maior produção aí no mundo. E essa é a aliança que Nicolás Maduro faz. Que, inclusive, ali no seu país mata 6 mil pessoas por ano. E sabe de onde vem essa informação? É da cabeça do Nicolás, do Bolsonaro, da extrema-direita. Não. Da ONU. Das organizações das Nações Unidas. Que diz que a ditadura de Maduro mata 6 mil pessoas por dia. Por dia, não. Por ano. Simplesmente por serem opositores ao governo. E antes, a gente recebia aqui refugiados da ditadura. Hoje, a gente recebe o ditador com Lula. Realmente, o amor aí venceu. Mas o amor é diferente. Um amor que agride jornalistas. Um amor que mata os opositores. Um amor que se alimenta de carne com ouro. Enquanto a sua população vive em extrema. Aqueles que diziam, não solta a mão de ninguém. Só não contavam que uma mão estaria de mãos dadas aí com o ditador. E eu tenho de ver ainda aqui vários colegas, não. Porque eu não tenho amigo comunista. Mas diversas pessoas que trabalham aqui nessa casa. Ter a pachorra de falar que são defensores da democracia. Tomem vergonha na cara de vocês. Porque vocês não defendem a democracia. Pelo contrário. Vocês fazem tudo pelo poder a qualquer custa. Mesmo que seja, fazerem alianças aí com ditadores sanguinários. E pode ter certeza que da mesma forma como na Venezuela o judiciário esteve ali dominando ali o legislativo. Vai acontecer isso aqui no Brasil. Da mesma forma como regularam as mídias lá na Venezuela. Vão também querer regular as mídias aqui também no Brasil. Porque, como eu já disse, nós não vamos chegar em uma ditadura. Nós já estamos em uma e nós vamos lutar até o fim para que o Brasil também não vire uma Venezuela. Muito obrigado, presidente. Presidente, hoje é mais um daqueles momentos que pode ser um marco divisório da política brasileira. O novo governo tem o slogan que é constantemente repetido. Que o Brasil voltou. E a gente sabe que quando ele fala que o Brasil voltou, voltou para aquele balcão de negociações. Para a tentativa de compra de parlamentares. pela manipulação de partidos políticos através de cargos de segundo escalão, ministérios. Será que é esse o Brasil que a gente quer voltar? Ele trata o parlamento como lixo. Quando ele fala abertamente que se ele não aprovar o que ele quer aqui, ele vai usar o povo dele lá em cima, no STF. O ministro da Justiça fala isso abertamente. E aí eu vou fazer agora um chamamento aos meus colegas parlamentares. Nós temos hoje uma oportunidade única que poucos parlamentares tiveram ao longo das suas legislaturas, dos seus mandatos. De mostrarmos que nós somos independentes. De carimbarmos essa casa como verdadeiramente a casa do povo. E não a casa de quem paga emenda. E não a casa de quem dá ministérios. Hoje, nós vamos apreciar aqui uma medida provisória desse governo criminoso que criou 17 novos ministérios para que eles pudessem ser usados como negociação. Para comprar presidente de partido. Para comprar parlamentar. Para decidir como que as pessoas aqui dentro vão votar. Mas não é isso que os nossos eleitores esperam de nós. Não é isso que o seu eleitor espera de você. O seu eleitor é de um criminoso ex-descondenado, ex-presidiário. Que quer determinar o seu comportamento aqui através de ministérios, de emendas. Hoje, esse governo bateu mais um recorde. É o governo dos recordes, mas os recordes ruins. Liberou mais 1,7 bilhões de emendas parlamentares. Para comprar o parlamento, para que ele possa ter os seus 17 ministérios a mais. Para poder comprar o parlamento novamente. Isso está se retroalimentando. E nós temos hoje a oportunidade de dar um basta. A população brasileira está testemunhando esse parlamento, se apequenando a cada dia que passa. Hoje nós podemos mostrar que chega. Nós não vamos mais ser reféns de emendas, de cargos, de ministérios. Vamos representar o nosso povo. Aqueles que nos escolheram. E essa mensagem vai ser retumbante. Será uma derrota não para esse governo. Mas será uma derrota para esse sistema. Que é um sistema pouco. Então eu convoco os senhores parlamentares. Vamos rejeitar a medida provisória. Vamos impedir que esse governo use o dinheiro do povo. Para comprar os representantes eleitos. Nós temos hoje essa oportunidade. Agradeça a Deus por ter a oportunidade de hoje se mostrar um parlamentar independente. E não alguém que tenha uma etiqueta de preço. Principalmente sendo pago por um descondenado ex-presidiário. Obrigado, presidente.